Oi, tudo bem? Você tá gostando de estudar Desplêndio de Libras 3? Eu tô adorando ensinar a vocês. Agora a gente vai dar continuidade a um tema que é importante. Quero que você perceba, tenha atenção, olhos atentos e olhe pra mim. A gente vai ver como os números podem ser incorporados. Por exemplo, eu vou falar sobre hora. Não vou ficar explicando horas. Eu vou ensinar você sobre quantidade de horas, ok? É sobre isso que a gente vai falar sobre horas. Então, ora, esse período de tempo, um período de tempo. Quanto tempo? Uma hora. Duas horas. Três horas. Quatro horas. Cinco horas. Seis horas. E assim sucessivamente. Veja, que não é uma hora, duas horas. Eu tô explicando um período de tempo. Uma quantidade de tempo, ok? Relacionado à hora. Ficou claro? Você percebeu que o rosto é o nosso relógio. E ele vai fazer, né? Uma volta ali, uma hora. Duas horas. Percebeu isso? Agora sobre dia. Um dia. Um dia. Dois dias. Dois dias. Três dias. Quatro dias. Cinco dias. Seis dias. Sete dias. E assim por diante. Se você viu. Estou falando de quantidade de dias. Quantos dias. E assim por diante. E assim por diante. Agora sobre semana. Mês, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Sobre dinheiro, real, esse é o sinal, real, um real, dois reais, três reais, quatro reais, cinco reais, seis reais, sete reais. E assim, sucessivamente, você conseguiu perceber? É a quantidade de dinheiro que eu tô explicando, certo? Agora um exemplo. A aula hoje durou duas horas. Você entendeu? Ok? Mais adiante, nós vamos ter frases pra estar estudando esse assunto, que é importante você também pesquisar sobre ele. E se tiver dúvidas, me pergunte. Também pergunte ao tutor. Por favor, nós estamos aqui pra ajudar você a aprender cada vez mais, ok? Eu vou esperar suas perguntas, suas dúvidas. Música 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 Música